Oi pessoal, tudo bem? Mais um vlog! Vlog do nosso ano novo! Gente, esse vlog tá maravilhoso, eu gravei várias coisas pra vocês, gravei comprinhas no mercado, gravei look, gravei receitinhas, então tá muito legal, vamos assistir comigo. Chegamos no restaurante bem legal, gente, eu vou mostrar depois que a gente jantar a rua que a gente passou aqui em Santa Felicidade, coisa mais linda com os restaurantes maravilhosas. Ó, a gente chegou nesse restaurante aqui que chama CWB BBQs, que tem a melhor costelinha da região, então vamos comer, né? E eu tô morrendo de fome, que eu só almocei e agora são 9 horas da noite, Brasil. Sério, tá muito gostoso aqui fora, tá um ventinho assim, sabe? Vamos entrar agora, vamos entrar e comer. Olha o meio do bolinho. E agora a gente vai jogar um caldinho já, né? E o jeito dos avanços. Obrigado. Kiabo empanado, feijão estilo americano, uma salada doce de repolho, isso aqui é mac and cheese, salada de batata, aneja e cebola, batata frita e o GSMC, Jesus amável. Moça, explica o que é esse. Isso é a costelinha. Maravilhosa. Costelinha de corpo e o corpo longo do corpo definado. Ele não chega a ser desfiado, não é desfazinante porque ele é assado e definado por 10 horas. E esse? Esse é o brisket, é o peito bovino. Ele é assado por 12 horas, ó. Só? Ele é defumado, ele é levemente apimentado. Esse é um salame cru, que a gente compregaça ele e defuma, fica uma vez que vai ser defumado bem bonito. Quem que quer tirar foto? Não, espere. Ela está gravando. 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 O que é que tá fazendo? Vai, Samuel! Meu Deus! Vai pra frente! Vai pra baixo, pra baixo! Aí! Que lindo! Vai no final, Paulo! Meu Deus, que comida maravilhosa! Sério, valeu cada centavo. Então, se você vier pra Santa Felicidade, Curitiba, passe aqui. Se você gosta de comida, assim, tipo, churrasco, barbecue, carne... Tem muita porção, como vocês viram, muito pratinho, assim. Tipo, muito acompanhamento, muito bom. Agora estamos indo pra casa, já fizemos uma digestão ali, tiramos umas fotos, demos um rolê. Agora estamos indo pra casa porque a gente tá bem com sono. E os Pia vão fazer o quê? Jogar videogame, óbvio! Tchau! Bom dia, Brasil! Bom dia, boa tarde, né? Acordei cedo, tomei café, já dormi, já tomei banho, tô com dor de cabeça. Olha que céu mais lindo que tá hoje! E agora a gente vai almoçar, vou mostrar pra vocês. Almoço comida nesse lugar. E pessoas bonitas. Minha filha. Franguinho. Gente, muito barato esse combo, ó. Frango, maionese e risoto por 38 reais. Muito barato. Barato, né Tia Danisa? Muito barato. Parabéns de eu, você acertou. Vou ter arrebentado a tua cara. Ah, que lindo! Viemos no Big! Não tem mais Big em Ponta Grossa. Então, antes era um Walmart aqui. Aí a gente veio no mercado que não tem em Ponta Grossa, né? Porque Condor, Mufato, essas coisas tem. Então, a gente vai entrar, vai comprar. Já tenho minha lista aqui no celular de tudo que a gente precisa comprar. Samuel está aqui. Samuel é a melhor pessoa. Nino, Nath e Gian, Camila estão lá estacionando. E vovó Danisa. Tchau, tchau! E aí, cara, com a Toninha que vem loucara,? É isso aí, cara? Qual tem ela choca, minha mãe? É o BIPERCO, né? Música Todo mundo olhando e ela pôndo sozinha. eu queria ir no parque e ninguém quer me levar eu queria ir e ninguém quer me levar não quer me deixar ir lá sozinha e eu tô bem depressiva porque eu queria ir no parque seme do mercado, olha o cabelo da pessoa misericórdia seme do mercado ai eu tô um pouco brava porque ninguém quer ir no parque comigo não quero nem saber de nada aí eu queria, acabamos de parar aqui e antes de chegar em casa e tem uma baita de uma casa china deixa eu ver se dá pra ver olha ali ó, uma baita de uma casa china eu queria ir na casa china também mas não vai dar tempo então vamos pra casa tomar café que nós ganhamos mais né é por que você não quer ir no parque? porque nós queremos comer por que Samão? fome né vovó Danisa tá fazendo coca rasgada aí eu vou deixar a receita depois aqui embaixo tá gente e vou deixar salvo nos destaques lá no insta tá bom? pra vocês verem mas ai vai ficar bem maravilhosa vou mostrar pra vocês depois gente esqueci de mostrar nossas comprinhas de mercado aqui já tá todas as coisas pra gente fazer sobremesa ai as pessoas gritando eles estão jogando bom vermelho eles não sabem jogar sem gritar ó, enfim aqui tá os chocolates pra fazer os dois doces eu vou fazer torta de ganache e a torta de café que as bolachas o cacau leitinho o creme de leite o creme de leite enfim várias coisas ai aqui também tem umas coisas que a tia Denise vai fazer agora a lentilha que ela vai fazer a farofa que é a especialidade dela e enquanto a gente tá esperando o nosso fermento meu Jesus a gente tá esperando o fermento fazer efeito quero mostrar duas coisas pra vocês a gente comprou um panetone no Walmart eu digo Walmart que agora é big né e gente é muito macio olha é muito macio esse aqui de gotas de chocolate e de frutas também e a gente gosta de frutas e de chocolate olha é muito macio o Brasil muito bom tá pronto a gente deixou aqui no forninho só pra guardar porque a gente vai comer só amanhã na hora do café aqui tá as cuecas rasgadas gente ficou muito maravilhoso sério muito maravilhoso e aqui ficou a forminha com as bolachas olha que coisa mais linda essas bolachinhas aqui tem mais cueca rasgada só que sem açúcar porque o menino gosta de sem açúcar e a gente deixou um pouquinho pra ele ficou assim sério a receita vai tá aqui embaixo daí bem certinho tá bom bom dia Brasil terceiro dia que a gente tá aqui já estou arrumada mas eu quero contar pra vocês que lavamos a calçada limpamos lá dentro a cozinha eu e Samuel fizemos uma dupla dinâmica limpamos tudo organizamos tudo e agora a gente tá indo dar rolê vou mostrar pra vocês a gente vai na 15 que é no calçadão aqui de Curitiba que é muito legal tem bastante coisa legal pra gente ver só tô esperando o povo terminar de jogar videogame pra gente ir estamos chegando no calçadão nossa meu cabelo tá lindo estamos chegando no calçadão as pessoas estão ali Samuel aqui bem pleno vamos comprar um short pro Samuel porque ele veio de calça nesse calor passamos protetor na cara e é isso aí pra quem não é de Curitiba e vier um dia pra Curitiba venha conhecer o calçadão é muito legal tem bastante lojinha xinguilingue essas coisas tem americanas tem marisa tem rachuelo cacau show sabe essas lojinhas de shopping tem várias e é bem gostoso tem banquinho pra gente sentar tem café tem padaria é muito legal gente ó achei na americanas várias promoções duas calcinhas por R$9,99 tô levando pretas e uma blusinha dessas aqui ó só que preta também por R$9,99 não tá metade do preço tem muita promoção aqui na americanas gente sério cara essa marisa é muito bonita do calçadão ai olha aí esse macacão que lindo gente depois eu vou mostrar as comprinhas que a gente fez tá olha que bonito esse macacão só que ele é gorgorão assim tipo meio grosso demais olha esse que bonito vou mostrar pra vocês também que eu troquei minha capinha graças a Deus e a minha película que tava podre podre nós vamos dar um rolê aqui pela marisa e eu já mostro pra vocês já compramos muitas coisas o Nino e Samuel estão aqui esperando tia Danisa Camila e Nath na marisa elas estão lá comprando coisas eu não aguento mais andar e aí a gente vai pra casa tomar um café bem maravilhoso e é isso depois eu vou mostrar pra vocês as comprinhas tá bom mas esse lugar é muito lindo gente é muito gostoso é tranquilo hoje tá cheio de gente né fim de ano tem bastante turista mas eu acho que é pior quando tá tipo um dia normal enfim é mas venham visitar que é bem gostoso o calçadão tem bastante lojinha tem lojinha de tudo que você possa imaginar na vida a mesa pra eu terminar na área de porco as pessoas já colocaram um pedaço aí agora a Nath vai pôr as xícaras e os talheres gente já comecei a fazer a janta hoje eu vou fazer o waffle salgado e doce então salgado eu já piquei aqui o frango que eu vou refogar com alho e cebola tomatinho aí eu vou colocar milho que eu estou cozinhando sim milho milho de verdade e vou colocar queijo também aí a doce eu já mostro pra vocês como que eu vou fazer aqui tem manteiga e azeite e agora eu vou picar a cebola e o alho vou fazer a massa básica tá e aí eu vou fazer duas vezes essa massa então é essa receita aqui eu vou deixar embaixo aqui depois pra vocês verem tá eu não vou colocar o orégano tá e eu vou colocar normal isso aqui sem o orégano eu vou fazer duas vezes a receita porque depois eu vou fazer uma receita base e aí depois eu vou dividir em dois metade de doce e metade de salgado então eu vou fazer essa receita aqui ó depois eu vou deixar aqui embaixo o passo a passo certinho tá bom então aqui eu já coloquei os dois copos de leite e vou colocar quatro ovos porque eu estou fazendo duas vezes a receita ó gente as salgadas estão prontas já deixei na forma porque como é uma por uma então demora então essas primeiras que eu fiz já estão frias aí eu coloquei numa forma assim vou colocar no forno um pouquinho só pra ela esquentar e dar uma derretidinha no queixo aí agora eu vou fazer as doces ó essa aqui é a massa de chocolate massa doce eu coloquei na massa base eu coloquei duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa bem cheia de cacau em pó ou chocolate em pó eu usei essa e tal chocolate em pó da Apt misturei bem e agora eu vou começar a montar os ovos de chocolate bom dia quarto dia tia Danisa já disse hoje já limpou o banheiro estamos aqui fazendo o ai sobremesa sim vou mostrar pra vocês já preparei o creme branco pra fazer a torta de café aqui tem um café bem forte biscoito maisena e é isso o ganache a gente tá fazendo aqui ainda ó o Brasil tá pronto maravilhosa olha que linda agora geladeira até meia noite até a hora de servir ó almocinho a gente vai fazer hambúrguer porque a gente é desses já estamos aqui com a óleo esquentando eu pus uma sacola aqui porque eu não achei papel filme então a gente faz o que a gente se vira né Brasil porque aqui é assim Nath está tirando a mesa do café e Nino e Samuel estão jogando tia Danisa não sei onde está e Camila e Gio estão chegando então vamos deixar tudo pronto aqui e aí vamos comer um papá bem gostoso Brasil eu já descensei um pouquinho agora eu vim fazer bolinho de queijo frito olha essa massa olha essa maciez é a mesma receita de pão de queijo vou deixar a receita aqui embaixo pra vocês tá olha que gostoso linda agora eu vou fazer umas compridinhas assim tripinhas e fritar gente como é que ficou fica muito bom muito muito bom ele dá uma espirradinha tem que tomar cuidado acho que espirrou porque eu pinguei água sem querer e um deles explodiu mas o resto não explodiu nada muito bom muito sequinho olha nem parece que foi frito parece que foi assado ó já é sete com de da noite é onde a gente tá pronto só coloca pra assar a carne já tá no forno aqui tem lentilha e a gente tá cortando a batata pra fazer maionese também cada um fez uma comida e Nath finaliza com arroz o arroz da Nath é o melhor de verdade aqui já temos farofa de vovó Danisa que não pode faltar aqui temos lentilha de vovó Danisa que também não pode faltar e ali dentro temos as duas carnes assando e maionese e coisas estão na geladeira Camila fez uma mesa maravilhosa porque ela é o que? é uma princesa olha que linda rústica chique elegante ah amei desafogando 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 duas sobremesas prontas essa aqui deu uma esfareladinha a de ganache e a de café eu vou cortar aqui pra vocês verem como que fica por dentro ai gente é muito bom olha olha o creminho conta pra mim o que você achou do nosso vídeo de ano novo e me conta como que você passou o teu ano novo que eu quero saber também aqui tá bom? não esquece de se inscrever no canal e também de seguir a gente nas redes sociais beijo amo vocês tchau